O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta Estado de Emergência, Badalawalo. Projeto, lei número, Sanulo Resenhat, para quinta, terceira, com a autorização Estado de Emergência. O órgão legislativo aprova os votos a favor, Hatnulo Resenhen, contra zero, no abstenção, Tolo. O Parlamento Nacional, quinta-feira, realiza a plenária extraordinária, onde discute o pedido do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, com a autorização de extensão Estado de Emergência, Badalawalo e Território Nacional, Nebejahu, Rússi, Loronhat, Fulam, Dezembro, Rihundrua, Ruanulo, Tolo, Loronrua, Fulam, Janeiro, Rihundrua, Ruanulo, Resenhat. Projeto, lei número, Sanulo Resenhat, barra, quinta, terceira, com a autorização Estado de Emergência, Nebejahu, órgão legislativo autoriza, chefe Estado, o de decreta ou votos a favor, Hatnulo Resenhen, contra zero, no abstenção, Tolo. Presidente do Parlamento Nacional, for resultado votação nominal, o se deputado Sira, maioria autoriza a implementação Estado de Emergência, ou medida Sira Hanessan, implementação Estado de Emergência, Dalla Ritu. Distintos deputados, o resultado votação nominal, a favor, a favor 46, contra zero, abstenção 13. Os seus deputados presentes, desculpa, abstenção 3, abstenção 3, contra zero, a favor 46. e 16 deputados mais ausentes. Não é? Projeto da lei para autorização da renovação da declaração do Estado de Emergência, aprovado. Jafuém, deputado quinta legislatura, autoriza a implementação Estado de Emergência, Parlamento Nacional, se encaminha para o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, Rodi, decreta. Estado de Emergência, para a lei ritu, se termina em Jalorontolo, fula em dezembro, Rio de Janeiro, Rondô, ou horas 00, Timor-Leste, Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL. Então,